Olá, pessoal! Meu nome é Calvin da Casfurtado, sou assistente de pesquisa e faço parte da equipe da plataforma Inclua, a plataforma de recursos pró-equidade em políticas públicas. Estamos hoje com o professor e pesquisador Arilson dos Santos Gomes e o tema da nossa curadoria é movimentos sociais, ações afirmativas e o campo cultural. Eu sou um homem de pele branca, com cabelo preto e barba preta, uso um óculos com armação escura e estou vestindo uma camisa de cor azul escuro. Estou no escritório da minha casa com a imagem de fundo borrada. Professor Arilson, o senhor poderia, por favor, se apresentar? Eu sou Arilson dos Santos Gomes, eu sou um homem negro, estou de óculos, tenho uma barba rala, estou de camisa amarela, sentado aqui em meu escritório com fundo branco e aparecendo uma pontinha de um relógio de parede. Estou usando um fone de ouvido juntamente com um microfone para estar junto com vocês. Arilson dos Santos Gomes possui licenciatura em História pela Faculdade Porto Alegrense, aperfeiçoamento em Educação e Diversidade pela Universidade de Brasília. É mestre e doutor em História pela PUC Rio Grande do Sul. É professor adjunto da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, lotado no Instituto de Humanidades, nos cursos de Antropologia e Humanidades no município de Redenção, Estado do Ceará. É professor do mestrado interdisciplinar em Humanidades da Unilab. Em relação ao tema da nossa curadoria, movimentos sociais, ações afirmativas e o campo cultural, podemos visualizar as ações afirmativas no campo da cultura como conquistas históricas advindas do empenho dos movimentos sociais? Certamente, Calvin. Muito importante a sua pergunta. Os movimentos sociais são movimentos coletivos, né? Movimentos coletivos que se reúnem em prol de determinadas reivindicações, de determinadas demandas para melhorar a situação, né? A sua situação da realidade simbólica, de trabalho, de educação, sobretudo em virtude das exclusões que vão acontecendo ao longo dos processos históricos. Então, essas saídas coletivas relacionadas à dimensão, sobretudo, do movimento negro em um primeiro momento, eu coloco isto, elas acabam tensionando as estruturas do Estado, de modo a que algumas demandas dessas populações, elas possam fazer com que elas atinjam um patamar de cidadania. Cidadania política, de cidadania cultural, de educação, né? De participação. Então, nós temos uma estrutura de escravidão no Brasil de mais de 500 anos. Então, o protagonismo dos movimentos sociais de sair da coletiva para tentar resolver, para resolver as suas situações, perpassam por essas participações. Então, tu tem os movimentos sociais como protagonistas, como provocadores de melhorias das condições materiais e simbólicas. Lembrar do protagonismo de mulheres, de indígenas, de povos tradicionais, povos de terreiro, quilombolas, segmentos LGBTQIA+, pessoas com deficiência e outras minorias, né? Que foram, tiveram historicamente as suas trajetórias prejudicadas e que coletivamente, por intermédio de seus representantes nos espaços de poder, vão cobrar por melhores dias, incluindo também a participação cultural. Então, tu tem aí todo um movimento social, grupos organizados que vão também transformar simbolicamente o que se pensa e como a sociedade brasileira vai desenvolvendo as suas exclusões, e, por outro lado, as suas formas de inclusão. Porque nós temos os movimentos sociais como protagonistas no campo do direito, no campo do ensino, no campo simbólico, tensionando essas estruturas. Então, essas estruturas, quando passam a ser tensionadas, vai se entender que a sociedade brasileira e o Estado brasileiro foram extremamente racistas, discriminaram racialmente, discriminaram pessoas que não se entrariam na ideia de um padrão, de uma cultura, de uma humanidade dito universal, que era muito vinculada à régua da branquitude. E aí, os movimentos sociais, eles também vislumbram o Estado de direito como um lugar que deve ser tensionado, deve ser ocupado, porque é a partir dali que poderia se formular políticas que melhorassem a vida dessas pessoas que tiveram as suas cidadanias renegadas, as suas presenças, os seus corpos sub-humanizados, sub-representados. Então, este reconhecimento, ele partiria, sobretudo, dessas ações coletivas, né? Vamos às sugestões para a nossa biblioteca de recursos. A primeira sugestão, Arilson, então, é um vídeo, o trailer do filme Ori, um documentário longa-metragem de Raquel Gerber, do ano de 1989. Eu escolhi o vídeo Ori, de Raquel Berger, trazendo as falas e as pesquisas de Beatriz Nascimento, porque o filme Ori, ele transita em espaços territoriais distintos, temporalidades distintas, para afirmar o corpo, a presença e a cultura negra no mundo, sobretudo nas Américas e no Brasil. Então, ela traz isso com elementos culturais, com elementos sociais, com elementos políticos, ela traz a discussão da década de 70, década de 80, colocando muito a necessidade de entendimento de que a presença dos corpos e a presença da cultura negra no Brasil, ela humaniza a todos nós. Ela faz com que a gente tenha uma dimensão de um quilombo, e um quilombo foi um espaço, historicamente, que aceitou pessoas diversas, né? Que aceitou culturas diversas, mas, principalmente, o protagonismo negro, o protagonismo negro-africano, né? Então, por isso, eu indico o Ori. Outro recurso sugerido por Arilson nessa curadoria Movimentos Sociais, Ações Afirmativas e o Campo Cultural é o discurso do Ailton Krenak durante a Constituinte de 1987. Arilson, por que você sugere esse conteúdo? Eu sugiro este conteúdo e a fala de Ailton Krenak pela sua presença no parlamento como representante dos coletivos indígenas, dos movimentos sociais indígenas, colocando que a presença e o respeito à cultura indígena, ele é contra todos os mecanismos de exploração, seja individuais, seja econômicos, né? Sejam capitalistas, né? Por exemplo, da própria natureza, do meio ambiente, e quanto essas populações, por ter a terra como sua principal mãe, a sua principal, vamos dizer assim, raiz formadora, né? Acaba a sua presença protegendo e não desmatando. Então, o quão importante seria o reconhecimento dos territórios indígenas para a existência do nosso país, do nosso território, da nossa sobrevivência, né? Então, por isso, eu escolhi a Ailton Krenak neste discurso como representante, como político dos movimentos indígenas. Um outro recurso sugerido por Arilson é a lei de criação da Fundação Cultural Palmares. A lei de criação da Fundação Cultural Palmares, ela é fundamental para que a gente consiga entender a importância da cultura também como fator da materialidade, né? Por quê, né? Porque a Fundação Cultural Palmares, ela trata da cultura, da influência negra na formação da sociedade brasileira, né? Sobretudo no seu artigo 1º da Lei 7.668, de agosto de 1988, centenário da abolição, inclusive, né? Quando essa lei, ela é promulgada. Mas principalmente porque a Fundação Cultural Palmares, ela também acaba entrando no artigo 68 da Constituição, quando ela faz o reconhecimento das terras de quilombo, né? Então, a Fundação Cultural Palmares e também aí a gente entendendo que há uma valorização simbólica por conta do próprio quilombo dos Palmares, né? Da ideia de uma sociedade onde a liberdade, ela não foi concedida, foi conquistada, ela acaba sendo representada no respeito na lei de criação da Fundação Cultural Palmares, no nosso entendimento. Um outro recurso sugerido que passa a integrar a nossa biblioteca é uma reportagem, não é, Arilson? Com o título O que muda no Brasil com o reconhecimento da constitucionalidade das cotas? Eu sugiro essa reportagem como um recurso porque a DPF 186, ação de descumprimento de preceito fundamental, ela foi uma entrada, né, no SPF de um partido político criticando as cotas como sendo inconstitucional. As cotas e as políticas de ações afirmativas. Então, essa matéria, ela é fundamental para as pessoas entenderem que as ações afirmativas na modalidade de cotas, ela é constitucional, inclusive as ações afirmativas não são só cotas, elas são bonificação, são saúde diferenciada, são formas de ingresso de determinados grupos, há situações que possam melhorar a sua cidadania, então não são só cotas, mas as cotas, elas acabam ficando muito em evidência porque trata de espaços, espaços no mercado de trabalho e espaços nas universidades. Espaços esses que sempre foram, em alguma medida, né, negados a essas populações que foram subalternizadas. Então, isso causa um grande impacto. Então, em 2012, se teve esse julgamento, não é, que por unanimidade, o Superior Tribunal Federal, ele disse que as ações afirmativas são constitucionais, ou seja, por que que são constitucionais? Porque elas são políticas de prazo que façam com que determinados grupos que tiveram a sua trajetória de direito simbólico, cultural, material, prejudicadas, possam ter acesso, nesse período, a oportunidades. Então, ela é um preceito constitucional, ela é um preceito que pode se dar no âmbito público e no âmbito privado, para que grupos sejam incluídos e reconhecidos como sujeitos beneficiários de direitos. Então, por isso que eu trago a DPF 186, para que as pessoas entendam as ações afirmativas em suas diversas modalidades, como bonificação, como pontuação, como coisas na área da saúde, como vagas nas universidades ou no mercado de trabalho, as ações afirmativas são constitucionais. Na nossa curadoria, Movimentos Sociais, Ações Afirmativas e o Campo Cultural, o professor Arilson de Santos Gomes sugere o Decreto 6040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Esse decreto é importante, no nosso entendimento, o Decreto 6040, de 2007, por instituir a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Uma cobrança relacionada, principalmente, às demandas do movimento quilombola, dos movimentos indígenas, dos movimentos relacionados aos povos de terreiro e outras comunidades, que tiveram as suas trajetórias prejudicadas pela opressão. Então, esses grupos tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais e que possuem as suas próprias dinâmicas de organização social, usando territórios, recursos naturais, a sua condição para a reprodução dessa cultura, seja no aspecto social, religioso, ancestral e econômico, utilizando saberes, conhecimentos, científicos. São inovações também, porque são práticas transmitidas pela tradição, de geração para geração. Então, eu vejo esse decreto como fundamental também, sobretudo relacionado à nossa curadoria, que trata das questões culturais. A Ilson nos sugere também uma consulta à Constituição Federal de 88, uma consulta ao texto dos artigos 5º e artigo 215. Eu indico à Constituição Federal, em que, pese todas as constituições que foram criadas no Brasil, sempre colocarem o artigo todo, são iguais perante a lei. E a gente sabe que é um longo caminho ainda para que, de fato, isso se efetive, que nós todos sejamos iguais perante a lei. E o artigo 215, ele trata da cultura, que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso a fontes de cultura nacional. E no parágrafo 1º diz que o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Então, eu indico esses artigos, porque, de fato, eles colocam nas letras da Constituição Federal o respeito, a dignidade, os valores, não é? E o sentido de reprodução dessas culturas. Então, por isso que eu reforço, mais uma vez, esses artigos, artigo 5º, sobretudo, eu reforço, e indico o 215 como sendo fundamental para esta nossa atividade de curadoria que trata de cultura. E, para encerrar, mais um recurso sugerido. A Lei Complementar 195 de 2022, a Lei Paulo Gustavo, que institui as ações emergenciais destinadas ao setor cultural. Por que você sugere a consulta à Lei Paulo Gustavo? Porque a Lei Paulo Gustavo, ela é uma lei de impacto financeiro muito grande na área cultural e, consequentemente, na área social. E por que também ela altera a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E foi produzida justamente no contexto da pandemia, onde ali tu viu que a desigualdade social e, sobretudo, racial foram gritantes, né? Então, o que acontece? Nós tivemos, historicamente, os movimentos sociais agindo, né? Nós tivemos os agenciamentos desses movimentos sociais, das suas representações. Então, não foi diferente quando essa lei, em 2022, em julho de 2022 foi criada, porque ela tem um artigo, o artigo 17. Então, o artigo 17, ele diz o quê, né? Que os municípios, os estados, eles devem assegurar mecanismos de estímulo, de protagonismo de mulheres, de negros, de indígenas, de povos tradicionais, inclusive de terreiro, de quilombolas, de populações nômades, de segmentos LGBTQIA+, pessoas com deficiência e outras minorias, por meio de cotas, por exemplo, como critério diferenciado, para edital, para qualquer outro meio de ação afirmativa, onde esses grupos possam protagonizar. Então, a gente está falando de redistribuição, de economia também, de finanças, né? E de autonomia que devem ser dadas para esses sujeitos, para que a política cultural seja efetivada na sua grande potencialidade. Então, por isso que eu indico essa lei complementar, conhecida como Lei Paulo Gustavo, que é a Lei 195 de julho de 2022, sobretudo relacionada às ações afirmativas. Em nome da plataforma inclua o nosso muito obrigado ao professor Arilson. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço as pessoas que vão estar aqui nos acompanhando em prol de culturas, de equidade, de respeito e de reconhecimento. A gente finaliza aqui agradecendo a todos que assistiram esse vídeo. Muito obrigado!